Fala pessoal, tudo bem? Bom, muita gente quer estabelecer uma boa relação com a comida. Só que, na maioria das vezes, esse desejo vem com frases do tipo Mas tem como fazer isso e emagrecer? Dá para diminuir minhas compulsões e perder peso? Porque eu preciso muito emagrecer. Questão de estética, mas também de saúde, sabe? Quase 95% das pessoas que têm uma queixa similar a essa aí, passaram por várias dietas. Tomaram remédios e fizeram as restrições mais absurdas, às vezes até as duas coisas juntas. Nossos corpos são diferentes, e muitas vezes não conseguimos ter o corpo do nosso sonho. Porém, hoje eu quero apresentar um produto 100% natural, rico em vitaminas que traz absorção de gordura, regula o intestino, diminui a compulsão por doces. É um forte inibidor de apetite, e entre vários outros benefícios. Eu estou falando do InuCaps. InuCaps. Também contém uma alta concentração de colágeno, deixando sua pele mais firme e com mais elasticidade. Sem flacidez, isso é incrível. Além disso, foi comprovado que o InuCaps não possui efeitos colaterais. Vou deixar aqui na descrição, os ingredientes naturais do InuCaps, junto com várias outras informações, inclusive o site oficial do produtor. Pessoal, fique muito atento, compre somente no site oficial, e esse sim chegará corretamente em sua casa. Sites como OLX e Mercado Livre, além dos golpes, estão sendo vendidos falsificações. Não caiam no golpe de querer comprar por esses outros sites. Preciso comentar para vocês que os benefícios já começam já nas primeiras semanas e com cerca de um mês e meio, seu corpo começará a desinchar. Perdendo aquela ansiedade por comer toda hora e se sentirá mais satisfeito com a alimentação ao longo do dia. E sem aquela vontade louca por doces, sabe? Sem falar da pele, perceberá mais firmeza e aspecto mais jovem. O InuCaps ponto. Quer te convidar para um desafio especial de 90 dias, e com isso, você ganhará um presente e uma segurança a mais. Está esperando o quê? Vamos cuidar da saúde hoje mesmo. Outro detalhe importante, o InuCaps. É registrado e aprovado na Anvisa e no Ministério da Saúde, garantindo sua eficácia, qualidade e segurança. Mas apenas se comprado no site oficial, este está aqui na descrição. Muito cuidado. Ah, uma dica muito importante é manter o corpo hidratado, isso é fundamental para acelerar o metabolismo e a queima de calorias. Transportar nutrientes e oxigênio para manter as funções das células, manter o funcionamento do intestino e ajudar na digestão dos alimentos, e por isso, não beber água é um dos motivos de não conseguir emagrecer. Além disso, a água não tem calorias e ajuda a manter o estômago cheio, podendo ser consumida a qualquer hora do dia. Então pessoal, se vocês chegaram tão longe, vocês sabem que estão prontos para recuperar sua autoestima e parar de se envergonhar em certas situações. Apresentando um corpo com menos medidas e mais estética. Espero ter ajudado. Um abraço, se cuidem e obrigada.